Mais uma Lara Croft nos cinemas aí. Mais uma, mas acho que essa é de verdade. É, tem gente que tá falando que não. Eu gostei, mas tem gente que fala que é gay. Eu não assisti ainda, então não sei. Eu sou capaz de jogar. Eu queria falar que era o pessoal do Nutella, mas não, é os vei. É verdade. Os vei que ainda acham o quadrado que é a Lara. Pelo que eu vi, todo mundo reclamando ali, falando, tipo, ela tá muito igual ao jogo. Tem gente falando isso. Tipo assim, é uma cena de ação que parece que você tá jogando videogame. Ah, e o cinema é uma outra linguagem. Então é ruim. Só que daí tem gente que tá reclamando que tipo, a história não é igual aos jogos. Então é ruim. Ah, cara... Não dá pra entender. Coitado do cara, cara, que ele se propõe a fazer um filme baseado em uma história em quadrinhos ou baseado em um game. Cara, porque não tem como agradar. Se você fizer muito parecido, você fala que você não tem criatividade, que você só tá copiando. Isso. Se você faz muito diferente, você fala que o cara não tá sendo fiel. Meu, e pensa, ó. Hoje em dia, os jogos já são praticamente filmes, né? Sim, sim. Agora, a dificuldade que era de fazer antigamente, saca? Que a gente também tá aqui pra discutir os filmes tipo, cara, de games que tem desde os anos 90, né, cara? Tipo, e hoje em dia fica mais difícil porque assim, você já tem histórias bem complexas nos games, né? Sim. E daí, pô, você passar pra TV e querer ser original. Que são histórias contadas tipo em 15, 20 horas, entendeu? Pois é, cara. Pois é, e daí você querer resumir em duas ou uma hora e meia, às vezes, que vai pro cinema. Nossa, então como você falou, tipo, é difícil, tipo, agradar, porque sempre vai faltar alguma coisa. E aí vem de cara que as pessoas reclamam hoje em dia, mas se elas vissem os filmes de games antigamente... Pois é. Super Mario. Nossa. Super Mario. Gente, você para pensar que criatividade que os caras têm. Não, isso é verdade. Criatividade é uma coisa que nunca vai poder dizer que eles não têm. Super Mario, Double Dragon, cara, o que que é? Olha. Gostava. Eu também gostava. Os aqui, né? E se eu assistir hoje, eu achei divertido. Filho de dragão. Eu assisti, faz um ano e meio, eu acho, dois anos, e tipo, o filme é tosco. Mas é divertido. É, é isso, cara. É aquele sessão da tarde, tá, cara? Filhozinho punk. Nossa, era massa. A gente tem também Street Fighter, que eu acho que é o... O Júlia. Talvez seja o exemplo, né? É que ele era, acho que um dos jogos mais famosos que tinha na época. Era uma época em que game começou a ter real relevância, né? Sim. Então o pessoal começou a querer fazer o filme, no caso, né? Enfim, cara, e a ótica toda errada. Todo errado. É, mas... E é foda, assim, porque ele se vendeu, o filme, porque ele tinha o Van Damme, tipo, que era o astro da ação da época, saca? Daí pegou o Raul Júlia, então eles não tinham, assim, um... Um elenco fraco. Então o Street Fighter já tinha... Porra, eu gosto desse filme, velho. Eu sei que a galera vai jogar velho, né? Cara, a gente tava conversando aqui e a ideia era meter um pau no filme. Chegando no final dado, o cara tava falando assim, esse filme é demais, cara! Não, sério mesmo! Eu acho que o principal problema que atrapalhou o Street Fighter foi essa mudança do foco de... Tipo, ah, o... O personagem principal é Ken e Ryu. Sim, entende. E aí é o Gael, por causa... É quem? O que é o Gael? O Gael e o Gael? É quem? É quem? Mas lembra que, assim, eu acompanhava muito aquelas revistas de herói, né? E lá eles falavam, por que que o Gael era o principal? Porque o filme era americano, né? O jogo é japonês, tá ligado? A gente entende, né? Não, né? A gente não precisa gostar, mas eles fizeram por causa disso, né? E daí, beleza, o Gael tinha um arco no jogo que ele tinha uma missão... E era relevante, realmente. A história, por exemplo, do Ryu, ela é a principal porque ela tem a relação com o Bison, vamos colocar assim. Só que quem realmente tem uma organização que vai atrás é o Guilherme. É o Guilherme. Ó, discussão aqui também. Hashtag Gael ou Hashtag Guilherme? Eu sei que você vai escrever da mesma forma, não adianta não. Nossa! Escrever Gael hoje. É Gael! Mas sabe, esse filme, ele atenta por uma coisa que eu acho que é a causa, principalmente antes dos filmes de games não funcionarem, raríssimas vezes funcionarem, que é o quê? O cara que faz o filme ou quem produz o filme não conhecia do produto. É. Porque game é uma coisa muito recente. Nós levamos a sério games o quê? Faz uns 15 anos. Ainda mais se você ver os diretores, que já são pessoas mais velhas, né? 40, 50, 60 anos aí. Sim, sim. Eles não são da geração que joga videogame. O cara não jogou videogame quando era criança. Se, se ele jogou, ele jogou quando era bem adulto já. Ou teve um contato rápido assim, né? É, muitos casos que a gente vê, tipo, ah, meu filho joga. Então eu achei legal, sabe? É, tá bom. A gente tava combinando, né? Quando o cara vai fazer uma adaptação, ou ele pode seguir o quê? Tentar fazer com que você tenha a mesma experiência que o jogo teve, que no caso é repetir um pouco a história, fazer, sabe, um cenário parecido, uma personagem parecida, ou ele pode pegar só o conceito e trabalhar só o conceito, porque às vezes só o conceito é interessante. Cabe ao espectador entender qual das duas pegadas é. Realizar dentro das propostas, que foi o que aconteceu com o Turbo Raider. Ele é uma história que ele tem uma pegada diferente, teve personagens que ficaram de fora, mas toda a parte do gameplay do jogo, né? Não a história do jogo, mas o gameplay, tá lá presente. Isso eu gostei, sabe? Isso que eu achei bacana. E tem pessoas por aí, que eu não vou citar nomes, que fazem adaptações de histórias, usam o fanservice, fazem coisas originais e ainda as pessoas não gostam. É que fica a dica, mas também gera muita polêmica. As pessoas, às vezes elas não são reconhecidas, mas todo mundo olha elas e vê como visionárias. Eu entendi a referência. E recentemente a gente tem uma série de fracassos aí, né, para adaptação. É, acho que sempre, né, um ou outro filme seria legal. Cara, o que vocês comentaram, que a gente comentou aqui, foi um que dividiu muito a opinião. Sim, porque assim, ele teve até algumas coisas da história, mas eu acho que faltou o gameplay um pouco ali, sabe? Sim, e eu gostei, saca? Só que porque vocês aqui também, eu não sei, né, se é por causa disso, porque eu também só via meu filho jogar. Ah, meu irmão. E você não. E eu joguei. Isso pega muito. Só que o filme me agradou, entendeu? É tipo, Warcraft também foi outro filme. Nossa, dividiu muito a opinião. Só que daí já teve umas coisas que o pessoal já exagerou, né? O problema foi a orelha do Griffith. É. Ah, tem o Griffith e a orelha. Ah, não tem. Eu entendo que o próprio Warcraft foi mal montado, sabe? Sim, sim. Só que, pô, olha o universo que tem, não tem como colocar tudo em duas horas, né? Então as pessoas tem que relevar um pouco. É complicado, né? Já tem a dificuldade do cara fazer. Hoje em dia, é mais fácil você encontrar um diretor, um roteirista que conhece um pouquinho a história. Agora, o problema são os fãs, que são críticos demais na coisa, né? E aí, em vez do fã, tipo assim, dele apoiar o produto, né? Tipo, ah, é o jogo que eu sempre gosto, então eu vou apoiar, vou falar bem, tem que... É uma adaptação, não vai ser exatamente fiel. É o fã que mais fala mal. É sim, sim. Normalmente. Tipo, não, com Assassin's Creed. Não, não, não. Mas existe uma diferença entre você falar assim, poderia ser melhor do que você falar que é uma porcaria inassistível. É, é. E isso tem uma diferença muito brutal na, sabe, na gravidade que você fala. É, cara. Tem pessoas que falam que o jogo não dá pra assistir. É que nem a galera fala do Street Fighter, não dá pra assistir, não dá pra assistir. Tem um monte de cagada lá, mas é tão divertido, cara. Não, 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 não. Ah, viu? E uma coisa, cara, legal da galera saber, é que o Street Fighter teve uma das adaptações mais legais no YouTube, cara. Putz! O Assassin's Feast, velho. Assassin's Feast? É, Assassin's Feast. Eu cheguei a comprar o DVD porque saiu, porque eu gostei muito, apesar da peruca do Ken lá te incomodando. Então, não é mais isso. Então, é que tem falta no... Exato. Mas você vê o quão é bem feito, é que quando você vê, por exemplo, o Ken, e tem no Netflix, se eu não me engano. Tá lá? Tá, eu assisti por lá. Caralho. Que você... Tem aquela peruca que é ridícula, mas quando você começa a ver a história, ela te convence tanto que você para de prestar atenção e você acha normal. Quando você mostra pra alguém, a pessoa fala, nossa, que peruca ridícula. E você que tava assistindo, você não presta mais atenção. Por quê? Porque tem trabalho nos detalhes, tem trabalho, sabe, no personagem, criação dos personagens. Cara, você se apega, velho. Eu me apego muito. No Ryu, no Ken, no Sensei. É demais, velho. Sério, foi um dos trabalhos que me impressionaram muito e tava ali no YouTube. Pra todo mundo ver. Com baixo orçamento, né? Você vê que tem coisas toscas, tem coisinhas toscas, mas tem tanta qualidade... Só não tem a Van Damme. Mas vai chegar. Mas aí que tá. É que ele acaba quando eles vão pros Estados Unidos. É, né? E daí vai ter. Aí a continuação é aquele filme. Puts! Nossa Senhora. Alguns jogos antigos, lá de 1980 alguma coisa, começaram a puxar a questão de ser uma coisa mais cinematográfica. Né? Isso veio muito com o Hideo Kojima, com o Metal Gear. Né? Ele começou a colocar nos jogos dele elementos de filmes. Só que isso já depois dos anos 80, né? Ele fez em 80. Eu acho que em 87, 86, ele fez os primeiros, o primeiro Metal Gear. Caralho! Entendeu? Não tinha um mitocado que já era tão velho. Não, é. É que ele faz os primeiros lá, tipo, sabe? Do Romeo. Depois quando chega em 2001, se não me engano, que vem o Metal Gear do Playstation 1. Playstation 1. Que daí já esperavam já uma coisa fantástica. Se ele conseguiu fazer num Nintendinho da vida, pô, no Playstation 1 ele arregaçou. Nossa, arregaçou mesmo. Que é um puta no filme. Daí começou outros produtores a entender que, pô, esse negócio de videogame dá pra fazer arte mesmo. E você falou da parada do cinematográfico assim, né, cara? Cara, você olhava os gráficos. Se você pega hoje em dia, ele não te convence em nada. Só que a história era tão boa, né? Tão filme. Que cara, era igual a peruca do Ken. Exatamente. Exatamente. Você tinha o diálogo, por exemplo, do Snake com outro, tipo, o Hideo Kojima, ele forçou a ter diálogos. Eles não queriam pôr. Ele falou, não, eu preciso que o meu personagem seja bem construído. Ele colocou uns diálogos que as pessoas não entendiam no começo. Tipo Star Wars, quando começaram a gravar Star Wars e falavam que merda é essa de cara segurando um pedaço de banana verde. Tá ligado? Tá ligado? O cara era um visionário também, entendeu? Também. Então ele pegava e colocava esses diálogos que depois que você terminava o game você sentia que você tinha visto uma coisa incrível. É, e a parada foi evoluindo e você pega o Kojima que já tinha o talento pra fazer isso. Agora com essa tecnologia, o cara realmente faz filmes jogáveis. Exatamente. Existe até uma crítica de alguns games que eles são mais filmes que você só aperta o botão do que necessariamente jogáveis. Os jogos da Atlantic Dreams são assim, tipo Heavy Rain ou Beyond Two Souls. Agora vai sair o Detroit, o Come Human também, né? Que pegam essa pegada. Você precisa, até pra você se levantar da cadeira e andar, você tem que fazer o movimento ali pra você. Realmente é um filme. E não é burocrático. É pra você estar sempre atento, não jogar tipo olhando pro lado. Sim. Tá só no automático. Cada um ali, né? Aham. E um dos exemplos, eu acho que é mais interessante, é a do Uncharted. Que basicamente é um filme jogado com um ator galã, sabe? Humor, piadinho, cara. É um filme dos blockbusters mais fodas, é o Uncharted. E vai sair filme, quero ver. E vai sair filme, mas eu confesso que eu fico meio que com o pé atrás assim, sabe? Porque de ser tão bom, tão filme, eu fico pensando. Precisa do filme? Será que precisa do filme? Então, tá ligado? Ah, precisa. É, é, é. Mas aqui agora, existe uma grande questão. Se a gente teve uma época em que os games estavam sendo influenciados pelos filmes, no caso, né? Tipo, 1990, esses diretores aí que realmente queriam colocar uma coisa a mais, não queriam fazer só um negócio sem apertar. Então, agora você, o cinema viu que algumas, como ele usa muito o CG, ele viu que coisas de games são interessantes. Você pega, por exemplo, os filmes dos super-heróis. Sim. O Homem de Ferro. O que que é um Homem de Ferro se não um jogo de videogame? Humum. Entendeu? Altered Carbon, por exemplo, o que que não é se não um game, tá ligado? Transportado pra uma terra. A gente até comentou, tipo, visual totalmente de game. Até história, né? História, tudo. Tá ligado? Se fosse um game, seria um... É. Tipo, um Deus Ex Machina, tá ligado? Jogado ali. É, seria tipo assim, você pega aqui as cutscenes e a ação que você joga. Mas eu confesso pra vocês, cara. Toda vez que você joga, não sei se vocês fazem isso, mas toda vez que você joga lá o game assim e pensa, puta, esse ator podia ser esse cara. Sabe? Você fica já fazendo apostas assim. Então, a gente já pensa no filme também, né? Só que daí já tem... Eu sou contra, mas penso. Só que daí já tem fã que acha tipo... Fã que acha... Fã que acha que tipo, ah, eu gosto daquela atriz pra ser essa personagem. E se não é, é uma bosta. Se o filme é uma bosta. Sabe quem que eu já vi fotos, montagens pra ser o Snake? Do Metal Gear? Jean-Claude Van Damme. Ah, meu Deus! Cara, o Luiz todo, todo o personagem podia ser o Van Damme. Não, hoje em dia ele não conseguiria, mas né? Tá onde, cara? Eu vou te mostrar essa foto. Vocês estavam falando, por exemplo, com o Uncharted, por que fazer? É, uma coisa que eu acho complicada é quando você pega um game que foi totalmente, tipo um The Last of Us, por exemplo, que foi totalmente inspirado em filmes e você transforma ele num filme. O Logan já foi The Last of Us, já? É. É. Brincadeira, mas é a... Não, sim. A influência é clara, né, cara? Então, só que tipo assim, o que você traz de novo pra poder transformar num filme uma coisa que veio, que a graça dele é parecer um filme. Por isso que o Logan tava indicado a Oscar de melhor roteiro adaptado. Era The Last of Us. Não era The Last of Us, não era Logan, não. Tudo isso que a gente comentou, o que eu realmente fico pensando é quando que a gente vai ter o jogo, ou o filme de um jogo, realmente bom, que vai ser meio que unânimo, sabe? Que você vai falar, pô... Tipo os super-heróis agora. Tipo os super-heróis que eles fizeram vários filmes que você fala, pô, os caras sabem fazer. Eu acho que tá aí a resposta. É tipo o super-herói. Tem que fazer. Tem que ir errando. Vai errando, vai aprendendo, vai, ó, esse aqui é bom, esse aqui é bom. Pois é, cara, mas a cada um surge essa pergunta. Tomb Raider ainda deixou dúvida. Então o próximo filme de games é o que a galera espera que vai esclarecer, né? E o próximo, qual será? Do you know that? Yeah, but that's not fun. Rampage. Mas a gente vai ter essa pergunta de volta. Ah, como eu falei, tem que fazer. Não manda pra nós. Vai que vai, né? Nós vamos consumir, vamos gostar. Eu gostei disso. Podiam fazer uma adaptação de Fifa. Tá. Se foder. E se você, assim como nós, é fã de games, já deixa o joinha aí, né? Fã de games e de filmes. Sim. Então já dá like nesse vídeo. Se inscreve no canal aí, se inscreve. Por favor, se inscreve e toca o sininho do lado, né? Pra receber todos os nossos vídeos aí. E... Só pontei pro sininho. Ah, tá aqui. Ah, pra sininho. Não, acho que o sininho tá aqui. Falou.